Eu vou ganhar um presente Estão falando desse presente há um tempão aqui em casa O Pedro que está filmando, a Sapec que está ali do lado E eu quero saber o que é E eles falaram tanto do presente que eu falei Vamos filmar esse negócio Porque acho que rende um vídeo legal então Qual que é o bendito presente? Você não quer nem tentar de novo adivinhar? Eu acho que é uma fantasia Porque eles estão falando tanto disso E eu tenho feito os vídeos com GIF Fiz o Xola Mais e tal Então eu acho que é uma fantasia Conte-me mais sobre isso Fantasia de quê? Não, e do jeito que você está Eu acho que é um Morph Suit Só porque é muito fino E Morph Suit normalmente vem em embalagem fina Olha só Eu acho que você estragou a surpresa do presente Será que eu estraguei? Não, eu acho que ele estragou Ele adivinhou, né? Eu adivinhei? Adivinhou Mostra aí o presente Aí vem a placa e a frase de Ontario é Your to discover. Cada local tem a sua frase Quando a gente morava em Vancouver era Beautiful British Columbia Que é o nome da província E eu tenho a minha placa bilada agora Você não tem Nem você, seu otário, Pedro Você tem porque Não, eu ia falar Você tem porque a gente é casado A gente não é namorado, né? Não, por isso que a gente não comemora o dia dos namorados Ah, bom saber Bom saber Então eu ganhei uma bilada Delícia Ah, minha bilada querida Que delícia de bilada Essa bilada é fina Nossa, galera Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Tenho Eu vou usar muito a bilada A gente vai... Bom, próximo vídeo que a gente fizer de carro A gente vai usar isso aqui, hein? E vai ter mais vídeo de carro Com certeza Não, você não ficou decepcionado? Porque não era o... Não, eu tô muito mais feliz inclusive Fantástico Ah, e se eu tiver meio ofegante Meio esquisiteiro Que eu acabei de gravar o Multilast Whistleblower Que foi extremamente perturbador E a gente percebeu A gente tá ouvindo os gritos daqui Nossa, mas fantástico Muito obrigado, Pedro De nada Você não vai ser demitido hoje Ai, um dia pelo menos Você ainda não vai ser demitido Vocês já repararam como ainda Torna frases muito melhores? Tipo, você vai falar Ah, eu te amo Se você falar Eu ainda te amo Dá todo um conceito Uma conotação diferente Péssima, inclusive Né? Pedro, você não vai ser demitido Mas se eu falar Pedro, você não vai ser demitido ainda É um sentido muito legal Tipo, se eu falar assim Eu não vou fechar o canal Ok Porque eu não vou fechar o canal ainda As pessoas podem ficar desesperadas Enfim Aulas de português com o PR É legal, dá pra formar várias frases Vocês podiam formar umas frases interessantes É... Na... No campo de comentários Com essa ideia que eu dei Mas enfim galera É isso Pedro, muito obrigado de coração Você é fantástico Parabéns Beleza Então é isso galera Bi 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 bilada Bi 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 bilada